A cidade universitária de Limeira foi inaugurada no início de março, quando recebeu os 480 calouros dos oito cursos de graduação da Faculdade de Ciências Aplicadas. São 60 vagas para cada curso, o que representa um acréscimo de 17%, o maior realizado de uma só vez na história da Unicamp. Concebido para ser construído e implantado por quatro anos, o projeto prevê alcançar mil vagas anuais, totalizando 15 cursos. A cerimônia solene de inauguração aconteceu na Praça das Bandeiras, com a presença de professores, da reitoria e da Prefeitura de Limeira. O diretor da FCA, Mauro Terezo, afirma que o campus de Limeira pode ser o início da regionalização da Unicamp. Eu acho que, se nesse momento a gente está com a possibilidade de inaugurar esse novo campus, que a gente está denominando Cidade Universitária de Limeira, com a possibilidade agora de uma nova ampliação com aquilo que o prefeito de Limeira acaba de anunciar, de mais 700 mil metros quadrados disponibilizados para a Unicamp, eu acho que seria até natural se a Unicamp pensasse em novos campos em outras cidades também. Mais especificamente, no caso das faculdades de ciências aplicadas, quais são os projetos de expansão? Bom, nós aqui projetamos o campus com cinco grandes áreas, área da saúde, gestão, engenharia e outras duas áreas que não foram contempladas ainda, ciências e artes. Então, nesse primeiro momento, nós começamos com oito cursos dessas três primeiras áreas. E a nossa ideia é, tão cedo quanto possível, nós possamos ampliar com a criação de pelo menos um curso em cada uma dessas áreas restantes, de artes e de ciências. Se depender de mim, o curso de licenciatura em ciências da natureza e o curso de conservação e restauro. No caso, para 2010? Farei de tudo para que em 2010 a gente tenha, pelo menos, mais esses dois cursos aqui. O reitor José Tareu Jorge destacou o projeto pedagógico e o padrão de qualidade dos novos cursos. No campus de Limeira, a Unicamp resolveu, como é a sua característica, inovar. Então, os cursos projetados para Limeira têm algumas características um pouquinho diferentes daquelas que constituem os cursos nos outros campos. Em Limeira, nós teremos um núcleo básico comum, que é um conjunto de disciplinas que todos os alunos, de todos os cursos de qualquer área, terão que fazer. São nove disciplinas que todos cursarão. Depois, dentro de cada área, há outras disciplinas que também atingem esse caráter de disciplinas comuns. Então, na área da saúde, um grupo de disciplinas que todos os cursos da área de saúde terão que realizar. A mesma coisa para gestão, a mesma coisa para engenharia, enfim, todas as áreas. E somente depois teremos, então, a parte mais específica de cada área profissional no último ano, nos últimos dois anos de cada curso. Portanto, a interdisciplinaridade em Limeira é uma marca de todos os currículos, de todos os programas dos cursos que serão oferecidos lá. E, certamente, isso garante uma formação mais plena, mais geral, mais abrangente e há uma atividade otimizada por parte de docentes e de servidores. O professor também apresentou a aula magna e, com fotos e vídeos, contou a história da universidade, desde o lançamento da Pedra Fundamental, em 67, até as conquistas atuais. Legenda Adriana Zanotto